Tem oito processos 48.500, 59.01, 2012 e 25. Reajustar o final de 2013 da cooperativa de eletrificação rural de Itaí, Paranapanema, Avaré e Seripa a vigorar a partir de 10 de fevereiro de 2013. Diretor relator, doutor Andra Peptoni. A Seripa é sediada em Itaí, São Paulo e atende cerca de 9.153 milidades consumidoras, o que proporciona uma receita estimada anual de mais ou menos R$ 25.600.000. Essa cooperativa assinou com a União o contrato de permissão número 4, que regula então a exploração de seus serviços, e o contrato estabelece 10 de fevereiro de 2012 como a data da primeira revisão tarifária. O que deveria ter ocorrido em 10 de fevereiro de 2012. E em 10 de fevereiro de 2013, então, o processamento do primeiro reajuste tarifário. Em razão das metodologias do primeiro ciclo de revisão tarifária das permissionárias terem sido aprovadas na reunião de diretoria de 5 de março, portanto, após as duas datas, tanto da revisão como do primeiro reajuste fixado, foi necessário, então, prorrogar a tarifa que vinha sendo praticada pela Seripa em 2011. Prorrogou-se primeiro para 2012 e, novamente, prorrogou-se para 2013. E agora está sendo oportunizado o ajuste. Então, dessa maneira, com o fundamento que trouxe a resolução normativa da ANEL 471, estabeleceu-se os procedimentos tarifários a serem adotados até a publicação da metodologia de revisão tarifária, as tarifas estabelecidas na resolução de 2011 da Seripa, que é de número 1114. E essa resolução foi prorrogada pela 1.261 de 2012 e, posteriormente, pela 1.485 de 2013. Então, com a elaboração da metodologia do primeiro ciclo tarifário, que foi externada na resolução 537, de 15 de março de 2013, e foi aperfeiçoada após julgamento dos recursos pela resolução normativa 555 de 2013, a diretoria, na primeira reunião pública ordinária, realizada em 21 de janeiro de 2014, decidiu por homologar a primeira revisão tarifária da Seripa, com reposicionamento tarifário de menos 6,18%. E, tendo em vista a homologação do resultado da primeira revisão tarifária, a SRE apresentou, por meio da nota técnica nº 19, a proposta de reajuste tarifário para 2013, que é o que se processa neste momento. É o relatório. Procuradoria. Que se trata de reajuste tarifário de cooperativa, cujo fundamento legal está no artigo 29, inciso 5º da Lei nº 8987, combinado com o artigo 3º, 18, da Lei nº 9.427. O fundamento também está na cláusula 7ª do contrato de permissão da cooperativa. A minuta da resolução homologatória foi examinada pela Procuradoria sobre aspectos de legalidade e está em condição de ser deliberada pela diretoria. O reajuste tarifário da SREIPA, aplicado sobre as tarifas homologadas na revisão tarifária periódica, é de menos 10,49%. Este seria o IRT, dos quais menos 9,18% corresponde a um cálculo econômico, e menos 1,31% refere-se, então, aos componentes financeiros. E o reajuste tarifário anual de menos 10,49% foi apurado considerando as condições vigentes em fevereiro de 2013 e reflete a atualização dos itens de custo da permissionária conforme regra contratual estabelecida no contrato de permissão. Considerando como referência os valores homologados na revisão tarifária, o reajuste tarifário de 13 levaria a um efeito médio percebido pelos consumidores cativos da permissionária de menos 10,85% caso fosse aplicado em 2013. A diferença entre o reajuste médio calculado de menos 10,49% e o efeito médio percebido pelos consumidores, que é menos 10,85%, deve-se a retirada dos componentes financeiros considerados no processo de revisão tarifária. E a tabela 1 apresenta o efeito tarifário. Ou seja, para os consumidores, tanto de alta como de baixa, um efeito contigo de menos 10,85%. E por considerar o disposto na resolução normativa 571, no atual reajuste tarifário não foi realizada a abertura tarifária de acordo com a metodologia definida no PRORET, o que deverá ocorrer somente no primeiro reajuste tarifário não postergado realizado após a homologação do resultado da revisão. Ou seja, na prática isso vai ocorrer no segundo reajuste tarifário, que o relator deve estar pautando na próxima terça-feira, considerando que o aniversário da concessionária é 10 de fevereiro. E os fatores deste reajuste, que a tabela baixa apresenta os itens dos cursos, conduzir ao efeito médio, a participação percentual dos itens da parcela A e da parcela B, a variação entre DRA e DRP, a distribuição da receita para cobrir os cursos com parcela A e parcela B, e a contribuição de cada componente financeiro considerado na formação do índice de reajuste final. Então nós temos a participação no IRT de cada item aqui, RGR, CCC, taxa de fiscalização, o que conduz nos encargos setoriais a menos 11,87%. Eles têm uma participação na receita de 6,25%. A energia, 0,39%, com a participação na receita de 16,35%. Temos o CURG, que é menos 0,6%, com a participação na receita de 10,54%, e o transporte da energia de menos 0,6%. Então temos uma parcela A de menos 12,08% e uma parcela B de 2,89%. Considerando os financeiros de menos 1,31%, temos o reajuste tarifário de menos 10,49%, e com a retirada dos componentes financeiros de 0,36%, logo o efeito consumidor é 10,85%. Sobre o IRT econômico, a receita anual da permissionária na DRA, que é a data de referência anterior, foi calculada considerando-se as tarifas homologadas na revisão tarifária e o mercado de referência, então, homologado, o que resulta em R$ 25,606,000. E os itens de custo da parcela A em DRA foram obtidos aplicando-se sobre a receita anual apurada as participações percentuais desses custos no processo de revisão. No que diz respeito à parcela A, esta representa 33,14% da receita econômica da permissionária. A redução desse custo corresponde a 12,08%, do total de menos 9,18%, que compõe o índice de reajuste. Dentre os custos que compõem a parcelar, destaca-se a variação do transporte de energia, correspondendo ao efeito tarifário médio de menos 0,6% e de 0,39%, respectivamente, na composição do IRT. E no atual processo tarifário, para apuração do custo de aquisição de energia e uso do sistema de distribuição, foram adotadas as tarifas de suprimento fixadas na resolução 1114, que foi prorrogada pela 1261, 2012 e depois pela 1485, 2013. E desse modo, os efeitos médios observados, de 0,39% para a compra de energia e menos 0,6% para o transporte, na composição do IRT de 2013, são explicados pela alteração dos montantes dos contratos de compra de energia e uso sem a distribuição que possuem tarifas diferenciadas em relação aos montantes considerados na revisão. E a variação da CDE decorre do decréscimo do valor unitário da cota desse encargo, estabelecida pela resolução 1409, de 13, o que contribuiu com menos 3,29% na formação do IRT. E no que tange ao impacto da CCC e da RGR, o decréscimo tarifário de menos 6,6% e menos 2,54%, respectivamente, decorre da publicação da Lei nº 12.783. E nesse processo, para publicação de resultado, não foi considerada a cobertura tarifária para esses encargos. No que diz respeito à parcela B, ela representa 66,86% da receita econômica da permissionária. E na atualização da parcela B, foi aplicada a variação acumulada do IPCA de 6,15% e subtraída do fator X, que foi estabelecido na revisão, de 1,15%. Ao se considerar a parcela B, tem a participação expressiva na receita da Seripa, o incremento desses custos corresponde a 2,89% e um total de menos 9,18% que compõe o IRT. E sobre os componentes financeiros, o IRT econômico foi adicionado e subtraído desses financeiros, devido a um total de menos 1,31%, resultando de um percentual de menos 10,49%. Dentro dos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaca-se o ajuste financeiro referente à diferença entre o valor dos itens do curso de energia contemplados nas tarifas da permissionária e o valor pago por esta, com a incidência do PIS-COFINS, no valor de que corresponde a 2,23% do IRT médio da concessionária. E sobre a comparação entre o proposto pela concessionária e o calculado pela área técnica da ANEL, nós temos que a Seripa encaminhou uma proposta de reajuste médio de menos 2,35% a ser aplicada às suas tarifas, dizendo que este valor se refere apenas ao reajuste econômico. Entre as principais diferenças entre o pleito de IRT calculado pela ANEL, destaca-se o valor dos encargos setoriais, o qual a permissionária não aprovou de acordo com a legislação vigente à sua época, e, ademais, a permissionária não pôde estimar com precisão os itens de DRA e os componentes financeiros, pois a revisão tarifária de 2012 foi aprovada apenas após o envio de seu pleito. Então, daí a justificativa para a discrepância. O gráfico 1 e 2 apresentam a participação em cada segmento de custo, Então, nós temos no gráfico 2, o custo que já contempla os tributos, o custo da distribuição responde por 66,9% da tarifa, da energia 16,4%, o custo de transmissão 10,5% e o custo aqui com encargos setoriais 6,2%. E na construção do gráfico, considerou-se apenas os tributos que incidem de forma direta sobre o valor faturado pela permissionária, que foi utilizado 11,4% para o ICMS, que é o praticado lá no Estado, e 1,6% para a PIS e para a COFINS. E sobre o efeito do IRT 2013 nos processos tarifários futuros, o componente financeiro decorrente do atraso na aplicação das tarifas definidas no processo de ajuste tarifário de 2013 será apurado e atualizado pelo PCA para ser repassada as tarifas até a revisão periódica relativa ao terceiro ciclo. A decisão quanto ao valor a ser considerado será tomada em cada processo tarifário, subsequente à homologação da revisão que ocorreu. Então, com o apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.000.59.01.2012.25, voto pela emissão de resolução homologatória com uma minuta anexa a fim de homologar o índice de ajuste tarifário anual das tarifas da Seripa de menos 10,49%, a vigorar a partir de 10 de fevereiro de 2013, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 10,85%, fixar as tarifas de energia e uso do sistema de distribuição relativa à relação de suprimento com a cooperativa de Avaré e também com a CPFL Santa Cruz e Eletro, e fixar o valor das cotas anuais de CDE e do Programa de Incentivo a Fontes Alternativas de Energia Elétrica, o PROINFO. Aqui cabe só mencionar que esses números, eles não vão ter efetividade imediata na tarifa, que eles vão servir para a composição do segundo reajuste tarifário, que deve estar ocorrendo na próxima terça-feira, e isso sim será repercutido na tarifa do consumidor, que vai levar em conta o primeiro reajuste e a revisão tarifária. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Voto também com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual nas tarifas da Cooperativa de Eletrificação Rural Itaí, Paranapanema, Avaré, Seripa, de 10,49%, a vigorar a partir de 10 de fevereiro de 2013, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 10,85%, como esclarecido pelo relator, que o efeito só será percebido a partir de 10 de fevereiro, quando deliberarmos o reajuste tarifário de 2014. Também fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição, das supridoras, no caso Santa Cruz e CPF e Eletro, e também fixar o valor das cotas anuais da conta de desenvolvimento energética, e do PROINFA para a permissionária. Próximo item. Próximo item. Próximo item.